O que eu sinto batendo no peito Move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado O jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma É fogo que nunca vai apagar Chega o tempo agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Chega o tempo agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sou tipo o que pisa forte Derruba paredão Meu sangue traz boa sorte Eu vivo pela missão Sai da minha área que eu vou pra batalha No Brasil e Cuba, buzão e Ibiza Ouvindo meu som, cê sabeu do bonde Essa sabedade não te hipnotiza Quando eu desço do salto Ninguém me segura, se eu quebro de lado Quer me fazer tua Você tão suado Tá paralisado pelo meu jingado Com minha postura Meu corpo te acende Aceita, rende Mas chega devagar Pede por favor Manda a visar lá Que sua mama leitou Fala por cima Faz cê passar mal Esquentando o clima Todo mundo paga pau Ela é dona da trama Sempre em fama Mina insana e não reclama Respeita que quem comanda é a mama Oi mama Oi mama Respeita que quem comanda é a mama Sei lá O que será que você tem? Só sei que isso me faz tão bem Não canso de me irá Repara sem parar Sei lá Será que sou um sonho bom? E sabe que você tem o dom Do que há de bom em mim amplificar O jeito que você me olha Nosso ritmo perfeito Quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Meu jeito simples de dizer Sou especial Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Fui a lona Foi que eu Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira Me vi em defesa O coração perdeu a luta Sim Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos coladinhos Me beija a noite inteira Sexy na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixo o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Como o seu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Fui a lona Foi que eu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Fui a lona Foi que eu Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções Sem tocar Sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer um Tá 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 Tum 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 Que cangue mostrando o poder desse bumbum Tá Tá Tum Terceiro Que cangue mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá Tum Tum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá Tum Tum Que fique claro, se comportando bem vou fazer com você Algo que nunca fizeram, não se engane Não vá correndo, já que não sabe onde está se metendo Explorando um novo terreno Porque eu sou seu veneno Controlando o seu corpo, você me dá o que quero Sou seu veneno, tá brincando com o fogo Sabe de quem? Porque eu sou seu veneno Controlando o seu corpo, você me dá o que quero Sou seu veneno, tá brincando com o fogo Fá cuidando de quem? Sou seu veneno Você não é meu tipo, mas eu quero tentar Porque meu tipo não dá certo, então eu vou variar Se você tá com medo, tudo bem, eu começo Um toquinho tipo esse, eu nunca tive nem acesso Não se engane com o meu tipo, porque eu vou avisar Eu sou muito girl boss, até me apaixonar Se você não entendeu, tudo bem, eu explico Quando a gente terminar, você não é meu amigo Esse seu amor livre acaba comigo Sou uma control freak O que eu quero, eu consigo Esse seu amor livre dá água na boca Amor, eu não sou assim Tô meio estranha, meio louca Eu já nem sei mais o que fazer Dizem que eu sou difícil de entender Eu nem sei mais o que dizer Eu sei que eu sou difícil de entender Cue the cycle Cue the cycle Cue the cycle Cue the cycle Quem é esse cara Que quando ele chega meu coração dispara Olhos dos meus olhos, despertou minha tara Quase fico louca se ele não me repara Menino, para Todo aventureiro Moleque safado, só pode ser brasileiro Swingando desse jeito, vai ser o primeiro Estou indo pra mim, instigando todo faceiro Bem ligeiro E olha que eu prometi pra mim Que não ia me deixar levar assim Cair nos encantos desse malandrinho Mas se ele chegar junto, eu vou até o fim Eu tô afim Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Pode chegar sem medo Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Você perdeu o jogo Se prepara pra faxina Eu vou passar o rodo E te limpa da minha vida Te falo mais uma vez Pra que você entenda Ministério da Saúde Não me recomenda Vem que hoje eu tô na maldade Com um toque de crueldade Vai me ver que cada tarde É teu choque de realidade Vem que hoje eu tô na maldade Com um toque de crueldade Vai me ver que cada tarde É teu choque de realidade Já é tarde pra me procurar Ninguém vai me segurar Vem que assiste o meu chão Que hoje eu tô na maldade Que hoje eu vou tacar o terror Vai embora Vai embora, vai embora, que hoje eu vou tacar o terror